Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Mas eu não posso ficar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Se eu perder esse trem Tenho minha casa pra olhar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Quem não puder esse trem Dez eu perder esse trem Eu vou tentar Faz bito FaSca lido Fasca lido FaSca lido Maçanã Caes 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 Fasca lido Faz coad E botão